Aí amigos internautas, pessoal, dia de chuva hoje, Ginho da Selva quer apresentar um pouco aí, um pouco do espaço da casa aí, quero que todos vocês conheçam aí um pouco de cada coisa que o Ginho tem aí, que coisa linda, o Ginho já tem aqui uma prateleira cheia de coisa, olha só, dá uma olhada, gostaram aí da prateleirinha do Ginho da Selva? Olha que coisa linda aí, o galinho de Portugal, as coisas aí que o Ginho ganha de presente muita coisa aqui, olha que espaço fantástico, gente, sem contar os baús que estão aqui só vou erguer só um pouquinho para vocês, chega aí câmera bem, dá uma olhadinha aí olha aí pessoal, quantas coisas o Ginho guarda aí com todo carinho aqui está as placas do Ginho da Selva, muitas pessoas já conhecem as placas aqui de um milhão, cem mil e aqui o espaço que o Ginho da Selva tem aí, que é onde também guarda as relíquias, olha aí gente, que coisa linda aí para quem não conhece ainda um pouco esse espaço do Ginho da Selva, maravilhoso, quero levar vocês um pouquinho ali no quintal aonde tem muita coisa legal lá que o Ginho preserva também, aí das aventuras que a gente faz aí nas florestas, aí nas casas antigas, dá uma olhada nesse baú aqui que é o baú da noiva olha onde que está aqui, que coisa linda gente, dá uma olhadinha aí olha só que coisa linda, muita coisa aqui dentro e esse baú aqui é magnífico demais pessoal, então apresentando um pouco essas coisas do Ginho da Selva esse aqui eu queria mostrar para vocês que eu não tinha mostrado ainda, que eu tinha encontrado isso aqui e eu recuperei umas espadas aí que a gente encontrou aí no litoral e fazer aqui, organizar aqui um escudo então mais um escudo, são um, dois, três escudos que eu tenho aí olha que coisa top, gente vamos lá agora mostrar para vocês as maravilhas que tem aqui atrás vem lá cameraman esse espaço aqui gente, olha que gostoso dá uma olhada aí as lanterninhas as lanternas antigas sempre eu coleciono alguma coisa né, tem aquele hobby de colecionar alguma coisa e olha aqui pessoal, as pedras esse caldeirão é lá da lenda do guardião quem assistiu a lenda do guardião olha o girassol, que espetáculo que ele está muita coisa e aqui no chão, mostra aqui cameraman no pessoal ver as pedras olha quantas pedras maravilhosas tem aí são pedras de diversas qualidades aí, cristais olha aí ó, que coisa linda a pedra mais famosa que o Ginho tem está aqui vamos olhar ela um pouco aqui para vocês verem o que é a pedra que tem um formato de coração olha só que linda essa pedra aí olha só que está escondidinho lá atrás lá do bosque dos espíritos está aí ó, a gente ganhou de presente coloquei aí vamos ver por quanto tempo vai ficar aí porque sempre eu estou reformando, organizando e as pedras né gente uma pedra mais linda do que a outra quem gosta de uma suculenta olha o capricho aí das suculentas gente, que coisa linda as suculentas aí as pedras de cristais, a licrim tem uma pedra escondida aqui muito bonita olha aí ó que coisa linda essa pedra de cristal magnífica né muitas coisas maravilhosa e eu quero levar vocês um pouco agora ali dentro onde tem umas orquídeas que estão ó estão repletas de flores quero apresentar para vocês essa parte aqui acho que muita gente já conhece é a parte do do quintal aí quero apresentar para vocês sejam bem-vindos aí olha só vamos começar por aqui ó olha as relíquias gente as madeiras aí que o Jim aproveita que encontra nas casas antigas então eu aproveito o máximo e eu crio cada um tem uma imaginação né olha aqui ó era um moedorzinho que eu encontrei na casa do barão coloquei aqui numa madeira antiga olha que lindo que ficou aí gente é magnífico demais essas coisas as chaleiras dá uma olhada aí nas chaleiras aqui talvez essa aqui o Júnior o Júnior que trouxe aqui em casa eu acho que talvez nem o vídeo não foi no ar ainda mas tá aqui gente olha os caldeirão olha aqui ó lá da da escava que coisa linda nem todos os dias não lembram é muita coisa pra lembrar né pessoal mas olha que maravilha as orquídeas olha essa aqui que coisa linda aí ó que maravilha essa daí tá aqui o bulezinho pessoas já me pediram esse bulezinho mas tá aí olha aqui essa orquídea em cima de uma madeira que coisa mais linda aí essa aqui maravilhoso demais pessoal olha só essas relíquias então queria compartilhar um pouco pra vocês dessas dessas maravilhas que a natureza oferece pra gente e cada um tem seu dom né eu gosto de preservar elas olha mais uma botija aqui aonde ela veio parar aqui ó olha estão todas floridas pessoal tem amarela vermelha essa aqui é uma outra qualidade ela tá tipo um cibó mas ela é muito linda olha só dá uma olhada que coisa linda essas orquídeas aqui eu sei que muitos também tem maravilhas em casa aí mas eu queria compartilhar com vocês aí essas coisa linda aí ó olha só esse caldeãozinho aqui com essa suculenta aqui dentro olha só deixa deixa esses comentários aí nem vou falar muito né porque o Ginga fala demais olha só que coisa linda os caprichos aí aí da família aí muito importante né a gente preservar essas coisas maravilhosas aqui também tem mais algumas coisas tem mais algumas plantas aí olha aí ó então era isso eu queria compartilhar com vocês esse cantinho maravilhoso aí do Ginga Selva porque vocês merecem e eu tenho o maior carinho o maior respeito por vocês tá bom deixa seus comentários aí o que mais vocês querem conhecer um pouco da vida do Ginga Selva com certeza a gente vai apresentar pra vocês pessoal um abraço com todo o carinho do Ginga Selva aí pra todos aí e vamos bora lá as próximas aventuras valeu pessoal fica aí com esse cenário maravilhoso tchau Legenda Adriana Zanotto